Música Cristiano, acabou tocando errado, Marciel pra puxar o contra-ataque, 3 contra 3, abriu do lado direito, clareou, Dudu bateu pro gol, Igor Vinhas, tem gabaticla, bateu, pra fora! Santo André, Felipe Ferreira, Cléo Silva, domina ali na perna direita, fez o passe, Dudu Vieira, tá dentro da área, Matheus Cruzado e Igor Vinhas! Música Manda lá pra frente o goleiro, vai voltar com Jatobá, vai voltar com Londrina, ele não passou pela marcação do Dudu Vieira, que já abre aqui na direita, recebe, busca o Lucas Ibamá, e a bola volta pra ele, Dudu, dessa vez ele arrisca de giro, gol! Dudu Vieira aumenta a vantagem aos 12 minutos do segundo tempo! Esporte que ainda joga na rodada recebendo o Cruzeiro, tira a Derlan, tem a sobra do Dudu, gol! No apoio, ele chama o Pablo, buscando a linha de fundo, cruzamento, é bom, chegou pra ali o Gabriel, tira o solo, bola pra ele aqui, gol! Aaaaaaah! AAAAAAAAAAAAAAAA Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.